Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos falar sobre a modelagem de uma prancha de surf Vamos entender alguns recursos mais básicos para poder modelar esse objeto E já de antemão eu tenho que lembrar vocês que nós sempre temos que recorrer às nossas referências Então uma vez dito sobre isso nós vamos abrir o nosso navegador e vamos fazer uma pesquisa bem rápida Aqui como vocês já podem ver eu já tenho várias abas abertas E nestas abas eu já pesquisei aqui através do Google Imagens Eu pesquisei prancha de surf, nome das partes, para a gente poder referenciar aqui quais serão as partes modeladas E também pesquisei algumas imagens, algumas fotografias, alguns desenhos Para a gente poder ter um norte aqui em relação a modelagem Como vocês podem ver aí já tem uma pesquisa básica formada Além dessa pesquisa eu criei a minha imagem de referência particular em relação a prancha que eu quero modelar Então vocês podem observar aqui neste desenho que eu fiz no Photoshop Vou abrir a minha pastinha aqui do nosso tutorial E aqui vocês vão perceber que nós já temos essa referência Ela foi criada em preto e branco É somente aqui uma referência do contorno da prancha Para que nós possamos modelar esse objeto, ok? Lembrando que há vários modelos disponíveis na internet Então os modelos são mais achatados, outros são mais arredondados, outros são maiores, menores, enfim Vai variar aí de acordo com o modelo que você deseja fazer Mas todos vão utilizar a mesma técnica Falando em técnica, eu estou utilizando o 3D Max 2016, a versão mais recente Porém você pode acompanhar esse tutorial em qualquer uma das versões anteriores, perfeito? Então vamos começar a nossa videoaula Primeiramente eu vou maximizar a minha viewport Dá para ficar mais fácil aqui de visualizar o nosso objeto Vou criar um plane, pressionando o botão Ctrl para criar a partir do centro Como vocês podem ver aí são dois modos diferentes, certo? Então vou criar aqui um plane E esse plane ele vai ficar exatamente quadrado Como vocês podem ver aí ele tem 3 metros por 3 metros Nesse plane eu vou aplicar a minha referência Então abrimos a nossa pastinha e vou arrastar a referência para cima do meu plane Como vocês podem ver a pastinha abriu o meu plane aqui Nós temos já o plane aplicado a nossa cena Agora na vista top o botão T vai nos dar essa visão Vou apertar o G de Grid para poder desabilitar o Grid E a partir desse modelo já posso começar a criar o meu objeto Observem que ele lembra muito uma folha Vocês vão perceber que esse desenho em si ele lembra uma folha de uma planta Então nós podemos fazer uma modelagem diretamente Criar um plane aqui em semi modelar Ou podemos utilizar o recurso do shape Como vocês já sabem eu sempre uso shapes nos meus tutoriais Então dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente Nós vamos utilizar um plane para poder aprender um pouco mais sobre a modelagem livre Então vou descer aqui em relação ao meu Grid Para ficar mais fácil de ver esse objeto Vai ficar abaixo do Grid Agora vamos ocultar o Grid novamente E o botão T para poder visualizar através da vista top E vamos lá no nosso plane Esse plane eu quero deixar ele no centro da minha cena Notem que ele está aqui em algum local da minha cena Lembrando que o centro é essa linha preta que acontece aqui Em relação ao eixo X e Y Então para a gente poder centralizar o nosso objeto a qualquer instante Eu vou selecionar aqui o meu objeto que eu desejo centralizar E vou marcar aqui 0 em X e 0 em Y Então está centralizado Mesmo procedimento no outro plane 0 e 0 Por que eu não zerei o eixo Z? Que no caso aqui ele está diferente Porque eu quero que o meu plane fique abaixo da minha referência Então como vocês podem perceber aí Vamos deixar ele um pouco abaixo Ok Vista top novamente Agora eu quero deixar o meu objeto no modo Ctruth Para quem não se lembra O modo Ctruth ele deixa o objeto semi-transparente Quem lembra isso dos estruturais anteriores É o atalho Alt e X Assim o Ctruth vai acontecer aí perfeitamente Ok Agora eu vou tirar esses segmentos aqui do meu objeto Vou deixar somente um segmento central aqui Vamos deixar aqui na horizontal Na vertical aliás E esse segmento ele vai mostrar exatamente o meio do meu objeto Então Ctruth novamente Vejam que está bem no meio O que eu vou fazer a partir desse ponto? Vamos marcar aqui com o shader Converter o nosso plane em um objeto, um polígono E vou deletar a metade desse plane Para ficar mais fácil aqui trabalhar pela simetria Então agora eu vou começar a modelagem livre Então vamos descer aqui em relação ao eixo Y Vou fazer o mesmo procedimento aqui abaixo Vamos subir aqui em relação ao eixo Y Certo? Agora eu vou colocar esse pontinho aqui Vou deixar bem na quina aqui Vou fazer o mesmo procedimento Só que aqui observem que eu vou deixar quase que no final Então vou deixar mais ou menos aqui Ok Agora ainda no nosso objeto Vou selecionar as duas edges E vamos fazer umas conexões Vou colocar aqui aproximadamente 5 conexões Para poder facilitar E vou puxar esses pontos de vertex Esses novos pontos de vertex Que surgiram com as nossas conexões Então vou puxar um aqui Vou puxar mais um Vou deixando sempre aqui próximo à extremidade Mais um Notem que o nosso objeto está com uma baixa complexidade ainda Vocês vão perceber que ele ainda é um objeto simples Então nós temos essa aparência inicial Ainda no nosso objeto Eu vou puxar esse ponto aqui para poder reforçar essa parte final E vou dar um ring aqui Então selecionamos essa edge Damos um ring Ou seja, vai selecionar toda a edge em volta E vou dar um connect Com valor 1 Então damos um connect Vou reforçar esse segmento aqui Vamos posicionar aqui um pouco mais Para fora do nosso objeto Vejam aí que já temos Um objeto já formando a nossa prancha E mesmo procedimento aqui abaixo Vou dar uma reforçada aqui No nosso objeto Vou colocar aqui em qualquer um dos cantos Ou das posições Agora, continuando Vamos colocar aqui mais um connect Vou descer esse connect Deixar mais abaixo Próximo à base E vamos puxar esses pontinhos de vertex Aqui também Para quem não está observando exatamente o que está acontecendo Por causa do see truth no nosso objeto Eu vou dar um alt x novamente E vejam aí que nós temos a metade da nossa prancha já criada Agora, se eu der um turbo smooth Essa prancha vai se redividir As quinas vão ficar mais suaves E nós vamos perceber que o objeto já vai ter aquela aparência da prancha Mas ainda estamos um pouco longe do nosso resultado O resultado que nós queremos Vou tirar o turbo smooth aqui agora E eu vou redividir esse objeto mais algumas vezes Então vamos passar aqui Nossa seleção Vou dar um connect central Valor central a cada uma dessas partes E vou voltar aqui Deixando o mais suave possível essas curvas Então vejam que eu vou acompanhar o desenho da minha referência Aos pouquinhos a prancha vai aparecendo Está bem simples e fácil E agora nós vamos utilizar um recurso que eu falei poucas vezes durante os nossos tutoriais Que é o recurso de mapeamento anti-modelagem Antes de terminar a modelagem você vai executar o mapeamento do seu objeto Isso é bem simples Primeiro eu vou aplicar aqui o nosso symmetry Então eu posso aplicar a simetria Vocês veem que tem um botão aqui Mas no painel modify list Lá na letra S tem o symmetry Então eu vou aplicar aqui através do meu painel Que eu já configurei E vou habilitar a opção X, Y ou Z Então no caso aqui eu vou marcar Y Vejam que apareceu aqui A opção Z apareceu de um modo diferente Vamos voltar para X e habilitar o flip E assim a nossa prancha ela surgiu Vamos converter essa prancha como Edit Poly Convertemos esse objeto E agora eu vou mapear esse objeto Como que vai funcionar o mapeamento Eu vou pegar aqui uma imagem de referência Que vocês possam entender melhor Eu vou pegar essa imagem aqui que eu já criei anteriormente Vou posicionar sobre a minha prancha Veja que o mapeamento dela Ele não ocorreu ainda Porque ele ainda está torto Não está conforme eu gostaria Então vamos aplicar aqui Nosso mapeamento Vamos descer o modify list E vamos habilitar unwarp e UVW Através dessa opção Vamos clicar em Open UV Editor E aqui eu tenho a minha área de mapeamento Essa área de mapeamento Ela já tem por padrão aqui um pequeno plane Vocês podem ver aqui que Temos um plane aqui Que é a metade de cada um desses lados Já que ocorreu uma simetria Para quem não está percebendo Eu vou separar aqui Vejam que nós temos as duas metades aqui agora O que está ocorrendo aqui nesse momento? Vejam que o meu objeto Que está aqui na minha cena Na viewport Ele está mudando Conforme eu arrasto aqui o meu mapeamento Isso porque dentro desse quadrado aqui Já existe a minha imagem de mapeamento Se eu quiser ver isso Eu vou vir aqui no painel lateral E vou selecionar a textura Que está sendo utilizada nele Então vamos clicar aqui em textura Ela vai aparecer aqui um quadrado diferente Como vocês podem ver Agora eu vou habilitar aqui No show Para mostrar na minha viewport Então vejam que ela já vai mostrar a textura aqui Sem o tiling Ou seja, sem aquela repetição que acontece A partir desse momento Eu posso posicionar a metade de um dos lados aqui E a outra metade do outro lado E nós teremos agora o mapeamento Só que esse mapeamento Ele está ocorrendo aqui do mesmo lado Como vocês podem perceber aqui Ele repete Então eu vou dar aqui um flip horizontal Como vocês podem ver Aqui temos o horizontal Vertical E temos outros ângulos Então eu vou marcar aqui o horizontal Cliquei em flip horizontal E agora nós temos a ligação aqui da nossa prancha Vamos só fechar esse desenho Para poder notar um pouco melhor Esse desenho Como ele partiu de um plane Ele ainda está pranchado Então vocês vão notar que ele está quadrado Mas eu quero que ele assuma aquele desenho da própria prancha Como que eu faço isso? Nós temos aqui no nosso painel de mapeamento Uma opção chamada planar Então aqui no nosso mapeamento No painel ou então no painel lateral Vocês vão ver várias opções Que chega a confundir um pouco dos usuários de 3D Max Mas nós temos entre essas opções Essa opção aqui Kick planar map Então vamos clicar nessa opção primeiramente Aleatório aqui no nosso caso Cliquei Vejam que apareceu aqui um desenho na minha cena Mas não está da forma que eu gostaria Ele ainda está um pouco contraído Então eu vou marcar a opção aqui O planar em relação ao eixo X Damos um planar Não é o que eu quero Em relação ao eixo Y Não é o que eu quero E em relação ao eixo Z Agora sim Ele está na direção Mas ainda assim vocês vão notar Que ele não está aparecendo Conforme eu gostaria Nós temos outro tipo de planar mapping também Como vocês podem ver aqui O planar mapping Do painel projection Então aqui nós vamos dar um planar map Vejam que agora sim Ele está quase que do tamanho Da nossa área de mapeamento Tudo que eu vou fazer aqui agora É diminuir o tamanho desse mapa Então eu vou selecionar aqui Uma das extremidades Temos que desabilitar aqui O nosso planar map Vou selecionar uma das extremidades E vou reduzir Até que ela se encaixe Perfeitamente a esse desenho E temos o mapeamento Da nossa prancha de surf Criamos agora esse mapeamento aí E já está pronto Agora eu vou fechar esse mapeamento Vou voltar para a minha viewport Como vocês podem ver aí A prancha já está mapeada Agora eu vou converter esse objeto Em edit poly O que eu acabei de fazer Eu acabei de criar um mapeamento Para poder continuar a modelagem Talvez agora vocês não vão perceber A extensão disso Mas daqui a pouquinho Vocês vão perceber Que isso ajuda demais Então continuando a nossa modelagem Eu vou criar uma cópia desse objeto Arrastando e pressionando o botão shift Criamos uma cópia Com essa cópia Vamos selecionar o modificador FFD 3x3 ou 4x4 Tanto faz Vou selecionar o 3x3 Que está aqui dentro do nosso painel Caso você queira selecionar E vamos selecionar o control points Vou selecionar os pontos centrais E vamos puxar esse ponto Por que eu estou fazendo isso? Se vocês observarem lá as nossas referências Que nós temos aqui As pranchas não são exatamente da mesma espessura Aqui ela vai mudando em relação ao seu corpo Então nós podemos fazer isso também No nosso modelo 3D Vou aumentar aqui um pouquinho Vou reduzir aqui um pouco Em relação ao eixo Z E aqui vou reduzir bastante Quase que encostando Mais uma vez Convertemos esse objeto em edit poly Sempre para poder confirmar a alteração Selecionamos os polígonos E damos um flip na malha Porque a malha aqui está virada para dentro Então vejam que Quando a malha estiver escura Significa que ela está virada Para o lado mais claro Aqui eu quero virar ela para baixo Então damos um flip Juntamos os dois objetos com a opção itet Juntamos aqui as duas malhas Selecionamos as duas bordas Através do nosso sub-object Sub-object, aliás, border Selecionamos aqui as duas bordas ao mesmo tempo Vejam que aqui ela fica bem fina Quase que encostando mesmo E damos um bride Vamos ver aqui o que vai acontecer Quando eu clicar sobre o botão bride As duas bordas vão se unir Conforme vocês viram aí Agora eu vou dar um ring aqui Vamos dar um ring em torno da nossa prancha Selecionou todas as nossas edges Agora vamos dar um pequeno connect Clicamos em connect settings E vou deixar aqui o connect como um central Por último, para a gente poder fazer aquele arredondamento da prancha Eu vou selecionar ainda com as edges selecionadas aqui na minha cena Vou selecionar o modificador push Então vamos lá no painel modify list E eu vou procurar aqui na letra P Pelo modificador push Modificador push nada mais é do que uma extrusão em relação ao normal In relação ao normal A gente pode fazer aquele arredondamento da prancha Pra gente pode deixar aqui na nossa casa A gente pode deixar aqui na minha cena E aí A gente pode deixar aqui no final A gente pode deixar aqui no final